Você sabia que remédios para hipertensão podem reduzir a libido e causar disfunção erétil? Veja detalhes. Hipertensão ou pressão alta é um dos fatores de risco que podem levar ao acúmulo de gordura e ao enrijecimento das artérias. Ela é mais comum em homens com diabetes, com histórico familiar ou então com sobrepeso. Pode ser tratada com medicamentos para reduzir a pressão arterial, porém alguns dos medicamentos usados para o tratamento da hipertensão também podem causar disfunção erétil. Se os pequenos vasos sanguíneos do pênis ficarem estreitados e enrijecidos, fica mais difícil para eles relaxarem e se encherem de sangue. Como resultado, a disfunção erétil pode ocorrer. Se você tem esse problema, pode ser um indício de que você tenha pressão alta. Portanto, é importante consultar um médico para verificar as causas desta disfunção. Se ele detectar que ela é causada por medicamentos, pode sugerir a alteração da medicação. Se a sua pressão arterial estiver estável e dentro de uma variação aceitável, o tratamento para a disfunção erétil será facilitado. Fique atento.